olá meus queridos amigos e amigas sejam todos muito bem vindos eu sou o luiz aqui do banho verde como todos sabem sou apaixonado por manga mas sei que a maioria do pessoal que está comigo aqui gosta muito mais de ver tutorial de enxertia mas por falta de tempo não tenho tido como trazer esse tipo de vídeo aqui mas em breve se deus quiser a gente vai trazer vídeos muito legais com esses temas aqui mas eu queria aproveitar hoje e atualizar para vocês como está aqui essa enxertia com cinco variedades diferentes sendo que somente quatro produziram os amigos que já viram aí me perdoem e vão ficar enfadados aí é só pular o vídeo mas quem não viu eu tenho certeza que vai valer muito a pena a gente estão repetindo são cinco enxertia no mesmo pé com cinco variedade diferente vamos começar a mostrar então é a primeira das quatro que já produziram aqui inclusive pela segunda vez vamos lá aqui na frente gente olha só mostrando mais uma vez já agora mais crescidas né nós temos aqui a manga né espada fiapo ou simplesmente manga fiapo conhecido como sapatinho algumas regiões também gente olha como estão bonitas como estão grandes aqui perfeitas né sem nenhum sinal de doença olha só gente que maravilha já já vão estar madurando aí tá bom então esse vídeo é repetitivo sim mas aqui os amigos que gostam de manga eu tenho certeza que vão gostar de ver mais uma vez como é que tá aí é o desenvolvimento vamos para a segunda variedade aqui gente vamos lá segunda variedade é uma manga muito famosa já em todo o brasil e parece que é até a manga mais usada para suco atualmente não tenho certeza tá bom gente parece que assim eu estou falando da manga ubá né que tem esse nome porque tem origem lá em minas gerais na cidade de ubá olha só gente essa aqui é a famosa manga ubá né muita gente não sabe muitos sabe que tem como característica principal um aroma né muito particular né também tem muito pouca fibra né muito saborosa a polpa amarela e não é uma uma dúzia até que ainda vão ficar querendo mais pelo menos comigo acontece isso né vamos para a segunda variedade aqui é essa variedade aqui gente já falei com vocês algumas vezes aí né hoje não tenho certeza de qual manga realmente se trata essa daqui tá bom né o meu irmão falou comigo que eu sei que seria a manga maçã tá bom olha só tem até um montão de praga daqui a pouco eu vou tirar aqui ó manga maçã tá bom não tenho certeza cheguei a pensar que fosse até a verdadeira manga carlotinha acredito que até seja gente olha aí mas deixem a opinião de vocês né como vocês conhecem essa manga aí na sua cidade né notem que ela cada uma dela que estou mostrando tem um formato completamente diferente então dá para descobrir realmente que são manga diferente ok não são mangas aí é da mesma variedade que eu estou enganando ninguém temos aqui para a quarta e última né que essa não tem como confundir né gente olha só completamente diferente né olha o tamanho que tá essa manga aqui gente olha só olha o tamanho mesmo que não é tão grande mas olha só como tá essa manga aqui tá essa aqui eu chamo simplesmente manga roxa né eu cheguei a falar uma vez em coração de boi mas alguém criticou falou que a coração de boi tem a casca verde então como eu não tenho certeza é o melhor falar que a coração de boi tem a casca verde como eu não tenho certeza vou simplesmente chamá-la de manga roxa gente olha só que espetáculo de manga né essa aqui produziu umas três mangas só mas somente uma vingou dessa vez aqui né enquanto que a outra lá atrás a fiapo produziu muito né então esse foi o vídeo de hoje né fala pra mim qual dessas mangas aqui você achou mais bonita né e de repente se pudesse ter teria em sua casa qual você achou mais interessante pelo seu gosto né então esse foi o vídeo de hoje e espero que tenham gostado se gostaram deixe aí o seu joinha né se não foi inscrito se inscreva no canal que em breve é a gente vai ter que vir de encher dias muito legais ok então meu muito obrigado a todos fiquem com deus e até uma próxima oportunidade se deus assim permitir